Nunca muda né? E o meu xodó, querendo ou não, é essa Kombi Z aqui. Porém, como a Kombi eu não estou tendo, eu vou pegar esse caminhão aqui e vamos colocar ele na pista normal né? Na pista do campo, que... pra gente ver como é que acontece. Galera, se inscreve no canal, ativa as notificações, já deixa o teu like, tamo junto e é nóis. E vamos ver até onde é que esse caminhãozinho consegue chegar né? Porque querendo ou não, ele é pesado. Ó, pra você ver se você sente o pulo na ponta. Hoje eu tô com os brakes aqui galera, e o gás ativado. Porque eu acho que fica de nada mais pra você saber, a hora que eu dou estoque na tela, pra guiar o carro, viu? Pra sentir a firmeza no chão. E é isso. Vamos lá. Enquanto mais você compartilhar, ajudar o canal aí, pra gente bater a meta aí. Se você sentir o peso do carro, vamos ver se ele sobe. Que aqui por enquanto tá moleza, tá subindo. Porque também o carro já tá todo no máximo, viu galera? Se você baixar esse jogo aí, não vá achando que é assim. Do nada não, porque ele já tá modificado, já tá com a potência máxima do jogo. Então, por isso que ele tá subindo essa raldeira com facilidade. Mas aí vai chegar uma hora que a raldeira vai começar a... Aí, pá! Tá complicado. Quase. Quase eu não passo ali. Porque também o boneco consegue acabar tendo uma fratura, né? E o jogo dá como perdido. Era pra ter uma blindação até o carro quebrar. Mas, já que aqui a atração é... É teres rodas. Já começou a ficar difícil, vocês tão vendo aí. Tem que ir na manhã, na manhota. Se fosse uma pombizeira que já tinha estourado o pneu umas três vezes. Eu não sei por que a cumbia é o único pistão de pneu. Eu acho que é por isso que eu gosto dela. Porque é realista. Aqui a gente já encaixa. Vamos ver se consegue subir essa raldeira. Parece que não vai subir não, hein? Epa! E... Enganchou. Ativar os pneus aqui. Tivemos que ativar os pneus, galera. Porque... Rapaz! Na ativa os pneus. Acabei... Capotando.